Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tudo beleza? Eu fiz umas comprinhas aqui na Eudora. Vou mostrar pra vocês. Nem é tanta coisa assim, a caixa veio bem grande, ó. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Abrir a tampinha. Então vamos lá. A Eudora tem todo cuidado, né gente, com a embalagem, com o papel. Para os produtos não ficarem sambando, né? Papel, papel. Então vamos lá. Esse kit com três sabonetes em barra. Chá verde romão. A embalagem é linda, né? Deixa eu abrir, que eu adoro cheirar sabonete. Muito bom. Desodorante, Clube Six. Essa colônia aqui, masculina, também estava na promoção. Vou abrir. Olha, linda a embalagem, né? Comprei pra marido. Esse aqui é o quê? Esse aqui é base, base líquida, ultramate. Deixa eu ver a minha cor, qual é. Beige médio 1. Vou ver se tá ok aqui. É. Muito boa essa base, eu gosto muito. De... Essa máscara aqui, bomba e volumaço. Deixa eu ver. Esse aqui. Esse shampoo e o condicionador solar, pra experimentar também. Olha as embalagens, muito lindas, né? Um sabonete. Um sabonete. Muito bom. Velvet cristal. Aí veio uma amostrinha. Uma não, duas. Esse aqui é um pó compacto. Deixa eu abrir, pra ver se tá ok. Tá ok. Essa minha cor aqui é o bege médio. Aí. Espelho. Muito bom. Perfeitinha. Veio as revistas. Deixa eu ver aqui. Ciclo 13. Ciclo 13. Ah, eu não sei porque veio essa do ciclo 10. Nós estamos no ciclo... 12. E é o Dora Mais. Então, amores. Essas foram as minhas comprinhas. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.